Magic Bits record, raga-faka Mamona Music, o seu blogger do sempre Mátei esse filho, vai chegar até a fecha Foi todas as shits que eu passei Eu caí e levantei e não parei Ah, pois é que eu sobe e não parei Eu caí e levantei e não parei Comendo que esse Thor continuei E as postes, essa be政府 eu mulhei Pois é que eu sobe e não sei Mátei esse filho, vai chegar até a fecha Foi todas as shits que eu passei Eu caí e levantei e não parei Ah, pois é que eu sobe e não sei Eu caí e levantei e não parei Com uma nigga, segui em frente, continuei E as buscas dessa vida são mulheres Tava no comigo esperando a minha vez Mamãe desse filho vai ser cada vez Vai lembrar que eles são como em três Como em quatro, como em cinco, como em seis Já porque o clube tava chegando a vontade de você Por dar ajuda pela mamãe da raza pela gente Eu os despojo porque somos diferentes Eles batem dentro, nós batemos diferente Tanto tripe numa nigga porque somos diferente Tira baby da cama pra lua, sou Superman Melhor se ter no quarto, não tem muita gente Tá sentindo em Mário com a vida que leva No princípio pra toda hora, depois se arrependa Tão dos pesadelos modernos, pois amanece Pessoalmente ela do descarrego Pego na baby, lhe levo na nasa, ela fica assustada Pessoal sexto na alta, lhe dizeram que um gajo tem muita nota Não fica assustado, então fala de flauta Guarda calça, eu já não sei Tenta marcar no corpo, dizia eu sou gradido Ele disse eu fringido, mas não sou bandido Ele disse um assado, mas não sou posteiro O nome é que eu tô nasciuto é merecido Pra não se acha humano nesse tom Tem aquilo que tu procura é tom Quase que eu tô peço, calça baixa, sou rap e fingido Quando é que eu soube, já não sei Como é que esse filho vai chegar talvez Pois é que eu soube, já não sei Como é que esse filho vai chegar talvez Pois é que eu soube, já não sei Como é que esse filho vai chegar talvez Pois é que eu soube, já não sei Como é que esse filho vai chegar talvez Por tanta shit que eu passei, eu caí e levantei e não parei Acorda que eu soube, já não sei, eu caí e levantei e não parei Como é que eu sigo em frente, continuei, e eu posto esse beat da mulher Mamona Music, o seu blogger de sempre Amém